Fala meu povo, sejam todos bem-vindos ao meu canal, mais uma vez trazendo um vídeo para vocês, gente já mostrando já logo no começo, esse lindo túmulo, esse lindo mausoléu aqui, muito grande em formato de pirâmide, né? Aqui começa, e aí tem essa base e essa torre cortada ao meio, e daqui a pouco eu vou falar o significado dessa torre aí cortada ao meio Esse túmulo, gente, ele pertence ao Antônio Caio da Silva Prado, ele que nasceu em São Paulo em 13 de junho de 1853 e faleceu aqui em Fortaleza no dia 25 de maio de 1889 Ele foi um advogado jornalista e político brasileiro Ele que ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco em 1875 e recebeu seu diploma de bacharel em 1879 Foi redator principal do jornal Correio Paulistano Ele que foi nomeado pelo imperador, presidente das províncias de Alagoa Em 5 de setembro de 1887 a 16 de abril de 1888 E também da província do estado do Ceará, de 20 de abril de 1888 a 25 de maio de 1889 E aí, gente, esse é o túmulo do ex-governador do estado do Ceará, Caio Prado Muito grande, muito bonito E aqui tem a plaquinha Doutor Antônio Caio da Silva Prado Como eu já falei, nasceu em São Paulo Bacharel em direito, certo? E o Ceará Colocou essa plaquinha aqui, né? O estado do Ceará A memória do grande brasileiro Caio Prado É sagrada para o Ceará Libertador De 28 de 5 de 1889 E aí, gente Falei que ia falar da curiosidade da torre quebrada, né? Como vocês podem ver A torre partida Ela significa, né? Foi realmente colocada dessa maneira Porque ele faleceu prematuramente vítima da febre amarela E aí O que eu acho que é essa verdade? Partiu a torre porque ele faleceu precocemente, né? Prematuramente vítima da febre amarela E aí, gente Uma curiosidade grande Entre esse túmulo E esse ao lado Que eu já vou falar de quem é É que é de um outro político E aí A curiosidade é a seguinte Tanto Caio Prado Como esse outro político Eles eram Inimigos Políticos, tá? Eles eram inimigos políticos E aí Estão Na morte Estão um ao lado do outro, né? Como vocês podem ver O outro, gente É o O senador Aqui, ó Não sei se dá pra vocês verem O senador Tomás de Pompeu de Souza, Brasil Ele que nasceu A 6 de junho de 1818 E faleceu aqui em Fortaleza Em 2 de setembro de 1877 Tá? Ele que era O senador E O Um dos desafetos políticos Do então governador Caio Prado Vocês podem ver Em vida Eles eram Inimigos Políticos Na morte Estão lado a lado Um túmulo muito bonito Do senador, né? Vocês podem ver Muito grande Chama bastante atenção E é logo aqui Lá na entrada Do cemitério, gente Certo? E é isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo Tá bom? Tchau, tchau Tchau